Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um artigo que encontra-se na Revista Espírita administrada pelo Conselho Espírita Internacional, artigo relativo à viagem espírita em 1862. O artigo busca nos dar uma visão geral sobre as observações de Allan Kardec a partir do contato que ele teve com os vários grupos e também com as várias reuniões ao longo da viagem. O que nós vamos perceber é que a partir do momento que se faz um recorte do texto de Allan Kardec algumas das suas observações acabam ficando de fora. E é dessa forma que aspectos importantes do Espiritismo Prático muitas vezes acabam não sendo conhecidos. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar exatamente do que é que eu estou falando. O artigo em questão é esse daqui, Estado do Espiritismo em França. Esse artigo encontra-se publicado na Revista Espírita agora da edição de janeiro. Eu vou avançar aqui o texto exatamente para o ponto que eu quero mostrar para vocês. Como eu disse, o objetivo do artigo é nos apresentar uma visão geral. Então é claro que ninguém espera que o texto de Allan Kardec seja reproduzido na sua totalidade. Ou seja, nesse recorte algumas coisas são postas em evidência e outras não. Bom, é exatamente esse o problema. O que é que eu escolho para ilustrar o pensamento de Allan Kardec no caso aqui relativo a essa viagem espírita em 1862? O que é que eu vou pegar dessa viagem para pôr em evidência? Esse é que é o problema. Vejamos aqui o texto que nos diz o seguinte exatamente a partir desse ponto. Outra observação de Kardec foi a influência dos ensinamentos espíritas nas crianças. E aí segue aqui o texto da Cláudia. Estas desenvolvem um raciocínio precoce, docilidade, ternura e respeito filial que as leva a obedecer sem esforço e as torna mais estudiosas, tornam-se mais fáceis de educar e menos turbulentas, obstinadas e caprichosas. Então, aqui a gente tem esse parágrafo que, de alguma forma, quer reproduzir o texto de Allan Kardec aqui, apresentando as ideias que Allan Kardec aborda lá no texto do Viagem Espírita. Eu vou mostrar para vocês agora, exatamente lá no Viagem Espírita, exatamente o trecho no qual aqui a Cláudia se baseou para escrever esse parágrafo que nós lemos agora. Vejamos aqui no Viagem Espírita, deixa eu abrir aqui o texto, Impressões Gerais. Lá no texto das Impressões Gerais, nesse parágrafo aqui que está cortando, deixa eu mostrar, diz o seguinte. Percebe-se que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma razão precoce que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Então, Kardec continua, mas antes de seguir na leitura do texto de Kardec, esse parágrafo aqui dele é o que ela utilizou lá para escrever aquele que nós acabamos de ler. Pois bem, já naquele que ela reproduziu, tem uma ideia que ela deixou passar. Vamos mostrar agora do que é que se trata, que é importante exatamente para o outro parágrafo que ela ignorou por completo. Do que nós lemos lá no texto dela, ela não observou isso daqui, olha. Nós as vimos, as crianças, em grande número, de todas as idades e dos dois sexos, nas diversas famílias espíritas onde fomos recebidos. E podemos constatar por nós mesmos. Então, vejamos, essa percepção de Allan Kardec, ele teve exatamente no contato com as crianças no seio das famílias. Ou seja, Allan Kardec indo participar das reuniões familiares. Por que é que eu digo isso? Exatamente pelo parágrafo seguinte que a Cláudia ignorou por completo. Vejamos aqui a ideia e por que é que eu digo que ela ignorou por completo. No texto da Revista Espírita, a Cláudia, a autora do artigo, ela faz um resumo desse parágrafo e, em seguida, faz um resumo desse parágrafo, como eu disse, ignorando por completo esse daqui. Observem bem aqui a ideia que Allan Kardec compartilha conosco e que nos escapa por completo exatamente a partir do artigo que pretende nos apresentar uma visão geral. Por mais que não seja possível reproduzir todo o texto de Allan Kardec, aliás, a ideia nem é essa, vejamos, a ideia que ela destacou quando Allan Kardec aponta os benefícios do contato das crianças com o Espiritismo se baseia exatamente no que ele descreve nesse parágrafo aqui que foi completamente ignorado. Os benefícios do Espiritismo no desenvolvimento das crianças, vejamos, não parte apenas do ponto de vista da instrução teórica, mas também conta com um aspecto relativo ao Espiritismo prático, ou seja, ao campo experimental, como nós vimos há pouco, exatamente no seio das famílias, que é exatamente o que ele põe em evidência nesse texto. Vejamos, se pudéssemos analisar aqui os sentimentos que essas crenças tendem a desenvolver nas crianças, conceberíamos facilmente os resultados que eles devem produzir. Diremos apenas que a convicção que têm da presença de seus avós que ali estão, ao seu lado, e podem incessantemente vê-las, impressiona-as bem mais vivamente do que o medo do diabo, do qual acabam logo por descrever. Vejamos Allan Kardec apontar os benefícios do contato das crianças com os Espíritos dos seus parentes, como ele disse aqui, a convicção que elas têm da presença de seus avós, que estão ali ao seu lado e podem incessantemente vê-las. De onde as crianças tiram essa convicção? É o que Allan Kardec vai dizer, exatamente a partir do ponto que eu parei aqui a leitura. enquanto não podem duvidar do que eles mesmos são testemunha todos os dias no seio da família. As crianças passam a ter consciência da existência dos Espíritos porque elas veem os Espíritos se manifestar dentro de casa, nas reuniões familiares. Então elas têm a percepção clara de que a morte não existe, exatamente porque aqueles seus parentes falecidos, no caso aqui Allan Kardec ilustra como sendo os seus avós, eles lá estão e estão o tempo todo, de certa forma, participando do núcleo familiar. E aí Allan Kardec continua, Após uma geração espírita que se eleva e que vai incessantemente aumentando, essas crianças por sua vez, educando seus filhos nesses princípios, enquanto os velhos preconceitos se vão com as velhas gerações, é evidente que a ideia espírita será um dia a crença universal. Olha a importância que Allan Kardec dá para esse contato, exatamente porque as crianças que crescem nesse meio, elas participam dessa cultura, de maneira que o contato com os Espíritos se torna algo natural e naturalmente essa cultura vai sendo passada de geração para geração. Vejamos aqui a visão de Allan Kardec, exatamente quando ele entende e ele vê na prática, ao longo de toda a viagem, os benefícios das crianças participarem das reuniões, reuniões essas feitas em casa, reuniões feitas no seio da família. Então vejamos que quando Allan Kardec aponta todos os benefícios na educação das crianças, ele considera esse aspecto, por isso ele coloca no texto. Mas o texto da Revista Espírita, agora publicado em janeiro de 2023, o artigo que pretende nos passar uma visão geral das observações de Allan Kardec ao longo da viagem, vejamos, o recorte que é feito, ele desconsidera esse aspecto que Allan Kardec julga muito importante. Tão importante que chama a atenção para as consequências desse fato. Vejamos, isso era algo que já acontecia e Allan Kardec chama a atenção para as consequências benéficas dessa prática. ou para as consequências benéficas do espiritismo prático. Quando vocês lerem o artigo da Revista Espírita do Conselho Espírita Internacional, vocês vão observar que ao longo de todo o texto, e eu posso dizer, ao longo de toda a edição da revista, não há nada nesse sentido. Vejamos como é grande o problema do movimento espírita brasileiro, que quando apresenta Allan Kardec o apresenta de forma adequada, ou seja, adaptando-o a uma mentalidade que não corresponde à sua proposta. E por falar em proposta, eu proponho que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui embaixo o seu comentário sobre tudo isso, beleza? Até uma próxima, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho